Como é que é a malta do aço? Vamos já começar aqui mais um vídeo e olha, ninguém está aqui, olha esse, olha aquele segurança, olha segurança, como é que é? Está o gajo a pensar, até mas é esta hora da minha gente, este gajo está feito e com razão, bem, o que é que temos para o vídeo de hoje? Temos aqui o nosso del sol e antes de irmos para o vídeo o que é que eu vou vos mostrar que já fiz? Ora, já montámos um volante novo já montámos aqui uma manete de mudanças aquele estilo type R, ok? Já montámos aqui uma tampa de coletores se vocês se lembram, nos outros vídeos o carro não tinha tampa de coletores e agora tem e dá logo este aspecto porreirito aqui temos o nosso .gt turbo canhão aqui temos o BTEC esta tampa de coletores fui buscar ao Nelson, ao NP Motorsport vocês não sei se o conhecem, mas já conhecem carros dele eu já filmei alguns carros dele, mas não com ele hoje vamos conhecer o próprio Nelson da NP Motorsport porque vamos lá voltar quando eu fui buscar a tampa de coletores falou-se em carregar o ar condicionado vamos testar a ver se o AC está bom ele tem máquina, testa, carrega e tudo e vamos ver como é que está este AC que ele não está a funcionar mas eu penso que é só carga e eu não sabia, mas o homem também tem máquina para montar pneus, jantes, etc então o que é que vamos fazer? vamos agarrar nas nossas jantes do VTI brancas vamos meter aqui no nosso del sol vamos ver como é que fica vamos carregar o AC, vamos ver se fica bom e acima de tudo vamos conhecer a oficina da NP Motorsport porque ele tem lá um AE86 com dois JZ tem lá mais uns carrinhos giros e vamos conhecer a NP Motorsport vocês fiquem por aí se querem ver o resultado do Vitolas com as jantes do VTI e tirar esta zantera que até não ficam mal e brancas ficavam top mas a jante branquinha é outra coisa se bem que esta jante branquinha já está a precisar aqui de uma pintura, de um tratamento mas vá lá, vamos ver como é que fica aqui no nosso cabrio por falar em cabrio vocês estão a ver que o carro está sem capota e a capota está aqui e porque é que não está dentro da mala? pá, porque eu ainda não estou a conseguir meter o sistema a funcionar já montei umas roldanas que era a que faltava aqui ainda assim o sistema não está a funcionar temos que ver o que é que se passa ainda não consegui resolver mas daqui ele está a funcionar bem estão a ver? a mala sobe tranquilo mas depois ali à frente está qualquer coisa que não está a funcionar agora vamos agarrar aqui nas jantolas pode ser já nesta e vamos pôr aqui as que cabem e as que não cabem vão lá para cima vocês estão a perguntar então mas para que é que é esta fita? esta fita é uma medida limite para a gente não colocar coisas acima senão a mala não fecha vá, momentos de conversa e vamos já a NP Motorsport que é isso? ae 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 Tchau. Então, malta, já estamos aqui com o amigo Nelson, olha, eu já dei uma calinada logo no início do vídeo, porque já não é MP motocular, agora eu chego aqui, outros logos. Então, explica-me, explica-me que eu já dei uma calinada. Não, é fácil. Recentemente abrimos a empresa, eu e o Pedro. O amigo que está ali atrás, a gente já vai meter isso com ele. É pá, mas chegou a altura de evoluir, tínhamos de evoluir. Pois tu eras o gajo dos ondas, não é? Comecei, comecei por aí, comecei por aí. E agora tens mais coisas, estou a ver aqui já um banco de motos, ali atrás estão mais motos. O que é que vocês fazem aqui, o que é que abrange? Praticamente fazemos tudo. Pois, jeeps. Tudo um pouco, mecânica geral, temos ACs, eletricidade, fazemos motos, pneus, mandamos reparar pneus. FAPs? E essas cenas? Soluções? Soluções? Soluções FAP? Soluções FAP? FAP, ADR, ADLU, REPROS... Ok, expandiste... Ou seja, juntaste-te com outra pessoa para expandir e ter outras instalações. Já ouvi que estas são bem mais fixe e elevadores não faltam aqui. É pá, é muita burocracia para uma pessoa só. Divides o mal pelas aldeias. O estado de espírito sossega um bocadinho mais, é muita confusão. A gente aqui hoje vamos fazer, usar os teus serviços de pneus. Exato. E de... AC. AC. Vamos ver se... O pneu sei que vai correr bem, pronto. Mas o AC é que eu não sei, se estiver lixado não corre bem de certeza. A gente dá uma vista de olhos a ver se... Se está para aí alguma fuga. Alguma fuga? Sim, sim. Só assim por alto. E vamos ver. E vamos ver. Olha, diz só a moda onde é que isto está localizado. Sem GPS eu não vim a cá dar. É fácil. Isto é perto do Cartódromo. Como quem vai para depois? É. É a roante do Cartódromo. Pois, não vais regular pelo Cartódromo. Que foi o que eu fiz e depois com o Miguez. É fácil. Mas eu vou deixar na descrição. Tanto o site, Instagram, Facebook, tudo o que o homem tiver a gente deixa aqui na descrição só para vocês virem conhecer. Ondas Turbo E86 com 2JZ e essas coisas que já é trevido. As coisas é trevido. Vá, vamos lá tratar tudo de alça. E vamos lá pela importância. Bem, temos aqui o AC a carregar que está a meter o gasoge. temos aqui o amigo Nelson a tratar da parte dos pneus, tirar agentes velhos, por agentes novas e olhem quem chegou aqui, o Maricas, o Maricas do David, o Maricas do David, aqui está uma prova do que a gente diz nos vídeos, é verdade, andas por todo lado, eu não esperava ver este gajo aqui, muito menos este gajo a mim, ouviu a minha voz lá de fora e pensou, vou mandar a coleta, vais fazer o quê? Tem uma alarma aqui no Honda, um alarmozinho? Sim, vamos tratar disso, espetáculo, dá-lhe aí, dá-lhe aí, desta vez o vídeo não é dedicado ao David, o vídeo é dedicado aqui ao amigo Nelson, que já lhe está aqui a dar forte e feio no pneu, enquanto o AC carrega. Está fácil? Está. Muito fácil. Isso é fácil. Isso é fácil. Tchau, 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 tchau. Bem pessoal, e está feito, já temos aqui a jantola do VTI, aqui vamos, o Nelson já preparou aqui o carro para o POSTAGES 3+, o POSTAGES 3+, temos aqui já uma bilha, não sei quanto a vocês, mas eu gosto bem mais de ver o carro com estas jantos, branquinho, janta branca Nelson. Epá, as jantos que lá estavam não favoreciam. Não favorecia nada. Pô, e digo-te já, a ver aqui na GoPro não se vê a falta de tinta, não se vê os riscos, fica bem melhor, fica bem melhor. Agora a gente olha o toquezinho com o reator, aí fica top. Bem, da minha parte está tudo, Nelson, obrigadão. A AC ficou a fazer bem friozinho, lembrando que isto é um carro velho, não estamos a falar de um sistema de ar-condicionado de 2020. Mas está a fazer fisquinho, pneuzinho, já temos outro estilo, carrinho à maneira. Já sabem, se vocês usarem aqui de serviços, pneus, relembra-me, pneus, motos, carros motos. Ah, uma coisa que eu estava a dizer que a gente viu ali o escape, eu disse-lhe queria mudar o escape porque este carro trouxe o escape do LSI, não é o escape do VTI. Também fazes esse trabalho. Sim, a linha Sinóx, soldado a ti, pronto, o normal. Portanto, há soluções para tudo. Ficamos aqui, ficamos não, ele é que fica na zona do Cartódromo. É perto, sim. Mais coisa, menos coisa. Qualquer coisa também vou deixar na descrição a localização, Google Maps, essas coisas todas. Se eu vim cá a dar, sou um grande artista, vocês vêm. Nelson, obrigadão. Vai. Até à próxima. Do vídeo. Adeus. 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 Adeus.